Venham, venham. Coco geladinho apenas 15 reais. Mulher bonita não paga. Mas também não leva. Troll, não é possível? Não é possível o que fedalho. Eu sou um cara trabalhador. Com certeza não, mas eu estou falando de você ter roubado esses cocos da árvore, já que você tem preguiça de subir até num pé de alface. É que eu sou muito corajoso e forte, sabe, mate? Troll, já trouxe mais cocos. Agora posso ir embora. Porra, Jorge. Vai embora daqui, cacete. Acho que vou ficar com dor na coluna a semana toda. Err, que coisa não? Agora me dê licença que vou embora porque não quero perder meu tempo ficando observando um idiota. Pois saiba que quem está observando um idiota é você. Epa. Quer dizer. Ah, foda-se. Vou continuar vendendo cocos. Venham, venham. Cocos lado, cocos lado, cocos lado. Ah, 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 ah. Mas que porra é essa? Outra zila idiota. Cocosilla, cocosilla, cocosilla. Ah, é só a zila repugnante da cocosa. Embora que por alguma razão ela esteja verde. Eu não ser zila fedorenta, cocosilla. Eu ser cocosilla. Ah tá, acredito. Mas o que veio fazer aqui, cocosilla? Cocosilla. Vim salvar meus filotes cocos que vou querer roubar de árvore. Cocosilla, cocosilla. Não se intrometa nos meus negócios sua zila fedorenta e repugnante. Se pintar de outra cor não vai me enganar. Agora foda-se. Prefiro ir embora do que ficar perto dessa zila fedorenta. Cocosilla. Cocosilla. Vou que querer ser amiga de cocosilla? Cocosilla, cocosilla. Cocosilla.